Ditinho pra fazer a cobrança, hora da marca penal, Cássio no meio do gol, todo de laranja ali o goleiro corintiano, 4 minutos do primeiro tempo, concentrado Ditinho, o árbitro finalmente vai autorizar o gol, corre e bate, gol do São Bernardo! Vitinho, Vitinho número 10 de pênalti, colocou no canto esquerdo deslocando Cássio, Cássio preferiu meio, Vitinho chutou no canto esquerdo por baixo, vai na costura da rede, sem chance pro goleiro do Corinthians, Vitinho arca para o Bernardo, 4 minutos do primeiro tempo, essa já foi Cássio, já era, já era, brilha, 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 Vitinho, o Bernardo na frente, recolheu o Christian Barleta, Barleta, Alex Reinaldo, vem na ponta, dominou, para a cruzada, João Carlos Patti! GOOOOOOOL! 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 É do São Bernardo! João Carlos! João Carlos no cruzamento do Alex Reinaldo, ele completamente livre, livre, e o que está acontecendo com a defesa do Corinthians! Ninguém marcou ninguém, um ficou olhando para a cara do outro, viu João Carlos, ninguém encostou com ele. Teve liberdade total para completar e botar no canto direito de Cássio. Aos 4 minutos do segundo tempo, essa já foi Cássio, já era. Brilha, brilha, brilha muito João Carlos. Brilha, brilha, brilha.